A Múmia Há um oásis no incerto e, como uma suspeita de luz, por não há frinchas, passa uma caravana. Esquece-me de súbito como é o espaço e o tempo, em vez de horizontal, é vertical. A alcova desce não sei por onde até não me encontrar. Acende um leve fumo das minhas sensações. Deixo de me incluir dentro de mim. Não há cá dentro, nem lá fora. E o deserto está agora virado para baixo. A noção de mover-me esqueceu-se do meu nome. Na alma, meu corpo pesa-me. Sinto-me um reposteiro pendurado na sala onde jaz alguém morto. Qualquer coisa caiu e temiu-me no infinito. Na sombra cleópatra jaz morta. Chove. Embandeiraram o barco de maneira errada. Chove sempre. Para que olhas tua cidade longínqua. Tua alma é a cidade longínqua. Chove friamente. E quanto à mãe que embala ao colo um filho morto, Todos nós embalamos ao colo um filho morto. Chove. Chove. O sorriso triste que sobra a teus lábios cansado. Vejo no gesto com que os teus dedos não me deixam os teus anéis. Por que é que sobra? De quem é o olhar que espreita por meus olhos? Quando penso que vejo quem continua vendo enquanto estou pensando. Porque caminhos seguem não os meus tristes passos, Mas a realidade de eu ter passos comigo. Às vezes, na penumbra do meu quarto, Quando eu para mim próprio mesmo em alma mal existo, Toma um outro sentido em meu universo, É uma nova esbatida de eu ser consciente Sobre a minha ideia das coisas. Se acenderem as velas E não houver apenas a vaga luz de fora, Não sei que candeeiro aceso anda na rua, Terei foscos desejos de nunca haver mais nada No universo e na vida Do que o obscuro momento que é a minha vida agora. O momento afluente de um rio sempre a ir Esquecer-se de ser Espaço misterioso entre espaços desertos Cujo sentido é nulo E sem ser nada a nada. E assim a hora passa Metafisicamente. As minhas ansiedades caem por uma escada abaixo. Os meus desejos balançam-se em meio de um jardim vertical. Na múmia a posição é absolutamente exata. Música longínqua. Música excessivamente longínqua. Para que a vida passe E colher esquece aos anjos. Por que abrem as coisas aulas para eu passar? Tenho medo de passar entre elas, Estão paradas, conscientes. Tenho medo de as deixar atrás de mim, A tirarem a máscara. Mas há sempre coisas atrás de mim. Sinto a sua ausência de olhos fitar-me. Estremeço. Sem se mexerem as paredes, Vibram-me sentido. Falam comigo sem voz, Dizerem-me as cadeiras. Os desenhos do pano da mesa têm vida, Cada um é um abismo. Luz a sorrir, Com visíveis lábios invisíveis, A porta abrindo-se conscientemente, Sem que a mão seja mais que o caminho para abrir-se. De onde é que estão olhando para mim? Que coisas incapazes de olhar Estão olhando para mim? Quem espreita de tudo? As arestas fitam-me. Sorriem realmente as paredes lisas. Sensação de ser. Só a minha espinha. As espadas.